Sonhar com mãe, o que significa sonhar com mãe? Significado de sonhar com a sua mãe, ok? Sonhar com mãe significa carinho, ternura e amor. Representa todos os sentimentos mais puros de uma pessoa. Pode ter por outro, é um sinal de muita felicidade na vida de quem sonha. O que pode ser mais precioso que o sentimento de uma mãe, não é verdade? Essa pergunta é muito difícil de ser respondida, visto que ser mãe é lidar com sentimentos maiores do que a própria pessoa. Isso faz o papel de ser mãe um dos maiores e mais importantes e intensos papéis que existem na vida de uma pessoa na Terra. É quando o sonho nos traz essa ternura materna. O que isso quer dizer, Maicon? Sonhar com mãe traz diversos significados que vão se adequando de acordo com as características presentes dentro e fora do sonho. Por exemplo, sonhar com mãe já estando falecido ou sonhar com a mãe acabando de brigar com outra pessoa, brigando com você mesmo, são dois significados diferentes. Existem muitos outros que trazem mensagens que só o subconsciente tem capacidade de mostrar. Fica comigo, quer saber mais a respeito? Continue nesse vídeo e veja como interpretar o sonho que você teve com a sua mãe. Pode ser madrasta ou mãe. Eu vou falar todos os significados. Pode ser mãe materna ou mãe adotiva. Fica comigo. Vários significados. Cada um. Se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários. Eu respondo todos os comentários. Ninguém fica sem interpretação de sonho. Não importa qual for o seu sonho. Seja nos comentários. Eu vou ajudar você a interpretar o seu sonho. Tá bom, meu senhor de luz? Vem comigo. Bora para o vídeo. O que significa sonhar com mãe? Sonhar com mãe doente. Significado. O que significa sonhar? Que a sua mãe está doente no seu sonho. Um sonho horrível. Pois nunca queremos ver nossa mãe sofrendo com algo. Mas sonhar com a mãe doente não significa algo necessariamente ruim. E sim algo que já se concretizou e você nem percebeu. Atenção. Provavelmente alguma atitude sua acabou deixando alguém muito desapontado. Mas você sequer notou essa situação. Pode ser um trabalho, um amor, uma amizade ou uma vida familiar. Tá bom? Por isso, corra atrás desse prejuízo e procure saber qual foi o erro cometido para não cometer mais. Sonhar com a mãe doente. Sim, você cometeu alguma coisa e talvez não tenha percebido. Mas não se preocupe, o sonho, pois não se trata de um mau presságio. Tá bom? Esse tipo de sonho também pode significar que você magoou alguém no íntimo. Mas muito no íntimo, Sr. Luiz. O correto é fazer e rever suas atitudes em relação aos últimos acontecimentos. Se alguém ficou magoado com você, se você ouviu algo. Tá bom? E se necessário, se redimir e pedir desculpa para a pessoa envolvida que está com isso na cabeça. Esse sonho é um sonho de aviso. Que tem munição que está te avisando que você terá uma segunda chance para você correr atrás do que você fez. Tá bom? Meu Sr. Luiz, se você quiser saber mais sobre a interpretação de sonho, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Pode ser com mãe ou qualquer outra coisa. Eu ajudo você a interpretar. Aqui você não fica sem resposta. Tá bom? Vem comigo! É isso mesmo que você está vendo o gato dançando na sua tela. Eu fiz isso para chamar a sua atenção. Porque eu quero que você curta, compartilhe e se inscreva no canal. Não deixe de ativar as notificações para receber todos os nossos vídeos. Eu falo muito de astrologia horóscrea. Com certeza, esse vídeo tocou o seu coração. Eu mereço o seu joinha. Deixe nos comentários qual é o seu signo para você ganhar um coraçãozinho meu. e eu respondo todos os comentários. E aí, eu vou deixar mais dois vídeos aqui para você que vão aparecer na tela aqui. Para você continuar vendo nossos vídeos, interagindo com a gente. E veja o gato dançante aí. Essa música é maravilhosa. Vem comigo! Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Eu sou o astrólogo Michael. Aquele beijo! E eu fui!